MT-Cred apresenta o maior concurso de beleza do estado. Dia 18 de outubro, no Rara Santa Rita, em Poconé. Presença e apresentação do evento da Miss Brasil Universo 2013, Jaqueline Oliveira, e presença do Mr. Brasil Universo, Bruno Moneihan. E passando a faixa, o atual Mr. Mato Grosso, Victor Hugo. E após o desfile, show com a dupla Sara e Lívia e Gero Neto. Dia 18 de outubro, em Poconé. Realização, Adriano Guedes e Caio Bandeira.